Crocodilha é um clado de animais onde estão presentes animais como os crocodilos, jacarés e gaviais, que são animais semi-aquáticos e são muito fascinantes, e eles existem atualmente no nosso planeta. Esses crocodilianos também fazem parte de um grande grupo chamado pseudosúquia, e os únicos sobreviventes desse grande grupo chamado pseudosúquia são esses crocodilianos. Atualmente esses animais são apenas uma fração do que esse grande grupo chamado pseudosúquia já foi no passado, pois existiram animais de vários tipos dentro desse clado chamado pseudosúquia. Existiram provavelmente até bípedes terrestres que eram bem ágeis em terra. E no vídeo de hoje eu convidei a Lucy, que tem um conhecimento muito grande sobre esses animais que fazem parte do clado pseudosúquia. Ela é uma pessoa muito inteligente e muito especial, e hoje estarei entrevistando ela nesse vídeo, pra gente falar desses animais tão fascinantes. Olá a todos, eu sou a Lucy, eu sou do canal Make Science BR, e sou doutoranda pelo Museu Nacional em Zoologia, com especialização em paleontologia. Meu grupo de estudo são os crocodilianos, principalmente os crocodilianos daquela linhagem que deu origem aos nossos crocodilos atuais, então seriam essas linhagens mais recentes. Mas a gente arranha um pouco aí nos pseudosúquia mais antigos, os que deram origem a essa linhagem, e espero que vocês gostem aí da minha contribuição, e é um prazer muito grande pra mim estar aqui nesse canal. Muito obrigado. Bom, pra quem não sabe, todos os crocodilos modernos, e jacarés também, e gaviais, todos esses animais, eles são pseudosúquias, mas nem todos os pseudosúquias eram crocodilos, jacarés e gaviais, evidentemente. No mesmo sentido em que todas as aves são dinossauros, mas nem todos os dinossauros eram aves. Então, gente, como o Mingau falou, né, geralmente as pessoas entendem um pouco melhor essa evolução dos dinossauros, né, e essa questão de que toda ave é um dinossauro, mas nem todo dinossauro é uma ave. Com os crocodilianos dá pra fazer algo parecido, né? Então vamos lá. Os crocodilianos atuais e todos os fósseis mais proximamente relacionados a eles, eles formam um grupo chamado crocodilha. E esse grupo, por conta de espécies viventes, ele recebe um nome especial na biologia que é chamado de grupo coroa, ou grupo coronal, da mesma forma que acontece com as aves, porque inclui as espécies viventes. Esse grupo de crocodilha, ele tá dentro de outros grupos mais amplos, né? E o grupo mais amplo, assim, dessa linhagem, mais específica dos crocodilianos, é chamado de pseudosúquia. O nome pseudosúquia é dado à linhagem, né, que tem características que vão ser lentamente selecionadas e triadas pela seleção natural, que vai culminar nesses crocodilianos atuais que a gente conhece. Então, só brincando de caixinhas, né? Os crocodilha, que é o grupo onde tá os animais viventes, eles estariam dentro de um grupo maior que é chamado de eusúquia. Esses eusúquia estariam dentro de um grupo maior chamado neusúquia. Os neusúquias estariam dentro de um grupo maior chamado crocodiliformes. Os crocodiliformes dentro de um grupo um pouco maior chamado crocodilomorfa. E aí, dentro de uma maçaroca que a gente ainda tá estudando e tentando entender melhor, os crocodilomorfos estariam dentro dos pseudosúquias. E aí, a relação desses pseudosúquias primordiais com os crocodilomorfos ainda é um pouco complexa, assim, e existem hipóteses competidoras, assim, ainda não dá pra bater o martelo. Mas só pra tentar facilitar um pouco essa imaginação aí da inclusividade dos grupos. Eu queria perguntar pra ti quais foram os nichos que os pseudosúquias exploraram. O que que aconteceu, né? Como eles dominaram tantos ambientes? Qual é a especialização de vários deles, né? É, então, como você mencionou, né, os pseudosúquias experimentaram vários ambientes, várias adaptações morfológicas, assim, que possibilitaram que eles tivessem sucesso em diversos ambientes ao longo do tempo, né? Tanto é que é um grupo bem antigo, assim, que começaria pra lá do Triássico, assim, e tá aí até hoje, né, com os crocodilos atuais. Eu gosto de pensar, né, que os pseudosúquias, eles tiveram, vamos dizer assim, três fases de exploração, né, de conquista de ambientes diversos. A primeira dela, que seria esses primeiros pseudosúquias, né, eles por si só já conquistaram diversos ambientes. Você tinha hipercarnívoros, como os raios suquídeos, assim, animais com crânios grandes, bem altos. O crânio alto, né, geralmente é uma adaptação pra resistir à força da mordida, quando você tá predando, né, uma dentição bem adaptada, parecendo facas, assim, e tamanhos grandes, alguns chegando a 5, 6 metros de comprimento. E, além disso, né, você teve uma coisa drástica, né, nesse começo evolutivo deles, com animais que pareciam dinossauros não-avianos. Inclusive, você tem fósseis que, como você tem só o crânio, ou muitas vezes um pouco de pós-crânio, e, em geral, sem preservar o tornozelo, que gerava dúvida se esse fóssil encontrado era um dinossauro ou era um pseudosúquia. Então, existem alguns bichos que foram inicialmente descritos como um dinossauro, por exemplo, mas que depois foram vistos como sendo nada mais, nada menos que um pseudosúquia. Um exemplo disso, né, era o chuvossauros, por exemplo, ele tinha bico e era bípede, mas depois verificou-se que as adaptações do crânio e do pós-crânio mostravam que, na verdade, ele era um tipo de radiação dos primeiros pseudosúquios. Outro grupo que parece muito cornetística, mas esses nunca foram confundidos igual ele, né, são os aetossauria, que são, em geral, herbívoros, né, que tinham carapaças muito parecidas com as dos anquilosauros, com as osteodermas, que são essas ossificações que ficavam nas costas do animal, bem desenvolvidas e algumas formando até lâminas, espinhos, assim, bem pra defesa mesmo. E valendo ressaltar que todos esses animais que eu tô falando eram terrestres. Então, esses primeiros pseudosúquios eram todos terrestres, assim, predominantemente. E aí, depois, você começa a ter uma outra fase de experimentação, continuando tendo esses crocodilianos carnívoros terrestres, mais você começa a ter organismos que voltam a colonizar os ambientes marinhos, como, por exemplo, os talatosúquia, que chega a ter adaptações na morfologia do corpo pra parecer com golfinhos, né, vamos dizer assim, que as patas se tornam nadadeiras, a cauda se torna uma cauda muito parecida com a de peixe, com golfinho, baleia, né, etc. E você continua tendo partes dessa linhagem evolutiva tendo adaptações à univoria, com dentes heterodontes, igual a gente vê em mamífero, com, possivelmente, atos masticatórios que a gente não vê nos crocodilianos atuais. E, por fim, as linhagens atuais, que apesar de hoje em dia a gente só ter esses crocodilianos anfíbios, né, que vivem predominantemente na água, mas dependem muito do ambiente terrestre pra se alimentar e reproduzir, a gente tem alguns fósseis, muito do grupo crocodilha, que eram predadores terrestres, que viveram na Austrália, que viveram na Europa, alguns deles tendo nas unhas, né, modificações que pareciam cascos, que são os boveriçucos, que eram predadores terrestres. Então, mesmo os grupos atuais, mais próximos dos grupos atuais, também experimentaram diversos ambientes, tanto os terrestres, como os de água doce, quanto os marinhos. Um exemplo marinho atual é o crocodilo porosos da Austrália, que tem grandes adaptações e capacidade de cruzar enormes braços de oceanos, né. Então é isso, o Pseudosuke é um grupo fascinante, porque eles conseguiram, em diferentes momentos da sua evolução, explorar ecossistemas de maneiras inovadoras, né, vamos dizer assim. Perfeito! Você tava falando desse crocodilo marinho, né, mas existiram até os Pseudosuke que viviam no mar, que eram muito mais adaptados à vida marinha, tanto que os membros deles, né, os braços, se transformaram em nadadeiras, né. Existe a possibilidade desses animais darem à luz a filhotes formados? Então, a gente não tem certeza ainda, se os Pseudosuke, que são esse grupo que tem essas adaptações marinhas tão bem desenvolvidas, se eles seriam ovíparos ou vivíparos, né. Ouvíparos dependeria ainda de pôr o ovo, né, e os vivíparos seriam esses que dão à luz aos organismos já bem formados, né, a juvenis. Então, infelizmente, a gente não tem evidência suficiente para afirmar algo. Mas, como eles têm essas adaptações, eles poderiam ou ser igual às tartarugas marinhas, que vivem longos períodos da vida delas, nos oceanos, se alimentando e tudo mais, mas somente nos períodos reprodutivos eles recorreriam à Terra para reproduzir. E a outra possibilidade, caso eles fossem vivíparos, seria similar à dos Ictiosauros, em que eles não teriam nenhuma dependência do ambiente terrestre. Existem outros grupos fósseis, né, de crocodiliformes que conquistaram o ambiente marinho, que são os girossaurídeos. Só que os girossaurídeos, eles não tiveram tantas adaptações ou adaptações tão drásticas como a gente observa nos talatossúquias. Então, assim, muitas aspas, né, a morfologia de um girossaurídeo lembraria mais a de um crocodiliano atual do que a de um talatossúquia. E aí, no caso, esses animais, os girossaurídeos, eles, com certeza, ainda dependiam do ambiente terrestre para o desenvolvimento da vida deles, né? Bom, os Pseudossúquias, eles eram, entre aspas, os senhores do Triásco. Porém, no Triásco, né, os dinossauros não-avianos começaram a surgir. O que poderia explicar, né, o que possivelmente pode ter acontecido no Triásco? As possibilidades. Bom, esse é um debate ainda aberto, né, não se tem uma conclusão definitiva, como tudo na ciência, felizmente, né, porque o intuito do cientista é justamente sempre encontrar novas evidências e propor novas hipóteses, né? Para a gente tentar entender da melhor maneira o mundo. E esse assunto não é diferente. Muito possivelmente, o que aconteceu é que, ao final do Triásco e começo ali do Jurásco, você começa a ter algumas mudanças climáticas no planeta, mudanças climáticas levam a mudanças nas vegetações, né? E isso afeta diretamente os consumidores primários, que eram os de sinodontes, né, principalmente, que são um grupo de animais que estão na linhagem evolutiva que vai dar aos mamíferos lá no futuro, né? E eles eram predominantemente herbívoros. E eram as principais presas, né, dos grandes predadores, dos popossaurídeos, por exemplo, né, dos raios suquídeos, que eram animais hipercarnívoros, mega predadores, que caçavam esses de sinodontes, por exemplo. Então, se afeta a sua comida, né, muito diretamente você também vai ser afetado. Os outros pseudosucarbívoros, como os etossauros, né, também, obviamente, seriam afetados por essa mudança, né, na vegetação, na sua alimentação. E, além disso, embora alguns grupos de pseudosucar eram bípedes, pequenos e tudo mais, você observa um padrão, uma tendência evolutiva ao gigantismo no grupo. E uma tendência ao quadro pedalismo, né? E isso, ao que parece, nas mudanças finais desse período, essas foram características que foram negativamente selecionadas. Enquanto que os dinossauros, eles ainda eram, assim, não era que só existia dinossauro pequeno, né, você já tinha alguns dinossauros grandes, mas eram animais já bípedes, bem desenvolvidos, e provavelmente melhor adaptados à alimentação dessa mudança resultante, né? E aí, eles foram mais bem selecionados, ou essas características deles foram positivamente selecionadas para esse novo ambiente. Então, essa provavelmente é a explicação, né, do que aconteceu ali. Existe a possibilidade de pseudosúquias serem mais ativos em terra, né? No começo da linhagem evolutiva dos pseudosúquias, você tem ainda uma bipolaridade, vamos dizer assim, né, da linhagem, porque você tem grupos adquirindo e se valendo do bipedalismo, nem que seja o bipedalismo facultativo, ou seja, você é capaz de sustentar seu peso apenas nas pernas traseiras durante um período de tempo ou durante determinadas circunstâncias, enquanto que outros grupos, outras linhagens, investem pesadamente nessas adaptações quadrúpedes, né? E nesses organismos quadrúpedes, eles já tinham uma postura que a gente chama de postura parasagital. Essa postura parasagital é basicamente você sustentar o peso do seu corpo com seus quatro membros posicionados abaixo do seu corpo. Então, os vetores de força do seu peso estão perpendiculares ao seu corpo, o que é diferente do que a gente observa nos lagartos, por exemplo, que por ter essa postura mais espalhada no chão, né, o peso do corpo deles não está abaixo do corpo deles, está lateral ao corpo deles. E isso, essa parasagitalização dos membros, é uma coisa que a gente vê nos mamíferos, que otimiza energeticamente e a eficiência também, né, da movimentação deles em terra. Então, isso mostra, né, pra nós, evidências de que eles eram muito bem adaptados ao ambiente terrestre e que provavelmente eles tinham, sim, diferente das linhagens atuais, um sangue quente, muitas aspas, né, eles eram capazes de ter um metabolismo alto. E, atualmente, nos crocodilianos viventes, a gente realmente não tem mais esse metabolismo tão desenvolvido. E isso provavelmente se deve às adaptações ao novo estilo de caça deles, que é uma caça que a gente chama de caça de emboscada, né, em que eles se beneficiam muito mais da camuflagem e de um bote rápido do que da energia de uma caçada como a de um lobo, de um tigre. Então, eles são muito mais de emboscada do que de caça ativa, vamos dizer assim. Esses pseudo-súquias terrestres, eles provavelmente teriam um metabolismo parecido com o dos mamíferos e uma locomoção similar, não igual, mas similar por justamente serem parasagital, por ter essa distribuição do peso embaixo do seu próprio corpo. Com relação ao metabolismo, as espécies viventes, elas realmente têm um metabolismo menor, né, que a gente chamaria de ectotérmico e realmente têm uma dependência de uma energia externa para controlar o metabolismo e a temperatura do corpo. Só que isso é bastante útil para eles, vamos dizer assim, né, num ponto de vista mais utilitarista, porque os crocodilianos atuais, eles vêm de uma sequência de adaptações para um tipo de caça que a gente chama de centro-espero ou caça de emboscada, em que você espera a presa vir até você e se vale da sua camuflagem de um bote rápido para abater ela, que é o que a gente vê nos vídeos da África, né, o crocodilo lá fingindo que é um tronco ali e vral, pegou, matou, pabou. E então, nesse contexto, realmente é bem diferente as estratégias de caça e isso condiz com o metabolismo deles. Agora, no entanto, os crocodilianos atuais, se você ver um crocodiliano se movimentando, ele tem pelo menos três tipos de movimentação. Uma bem largatoide mesmo, que ele fica com a barriga encostada no chão e usa os membros como remos para se deslocar para frente, geralmente ele faz isso quando está perto da beira do rio. Uma outra locomoção seria a de barriga levemente levantada e a outra seria a locomoção em terra mesmo, que é o high walker ou a caminhada alta, em que ele realmente anda muito parecido com o que a gente espera dos crocodilianos terrestres, inclusive tendo espécies viventes, como um crocodiliano de água doce, que é capaz de galopar para fugir de predadores. Então, nessas locomoções, não se sabia até um trabalho recente que poderia considerar os crocodilianos atuais como sendo para-sagital também, ou seja, não só mantendo a barriga fora do chão, como distribuindo o seu peso abaixo do seu corpo. E isso é bem interessante, porque mostra que, apesar desses crocodilianos atuais terem essa capacidade de uma diversidade de movimento, eles mantiveram essas adaptações que vêm desde o começo da linhagem, que é essa questão da movimentação para-sagital, do peso distribuído abaixo do seu próprio corpo, que é algo bem fascinante. Muito fascinante, muito interessante. Eu já vi vídeo de crocodilo galopando assim, para fugir de predador, mas eles não são muito de fazer isso, são mais de ficar na deles, geralmente quando se sentem ameaçados. É, realmente, é só em casos extremos. Então, tem muita gente, eu já vi, pessoas que acham que os crocodilos, os jacarés, os gaviais, eles são um tipo de lagarto, quando na verdade esses animais não são um tipo de lagarto, estão bem longe de ser isso. Na verdade, eles são muito mais próximos das aves, no caso que seriam dinossauros, os crocodilos são muito mais próximos dos dinossauros, eles não são dinossauros, mas eles são muito mais próximos dos dinossauros. Então, eu queria que você, Lucy, explicasse para o pessoal por que jacarés, crocodilos, os crocodilianos, eles são mais próximos das aves e dos dinossauros do que dos lagartos. Tem muita gente que acha que o jacaré é tipo um lagarto, não é um lagarto, é bem longe de ser um lagarto. Assim, essa confusão, ela começou com os próprios biólogos lá atrás, principalmente pelas características externas. Os lagartos e os crocodilianos são escamosos, enquanto as aves têm pena. Os lagartos e os crocodilianos arrastam a barriga no chão, enquanto as aves são bípedes e por aí vai. Então, essas pequenas similaridades externas fizeram com que os primeiros pesquisadores tivessem essa impressão evolutiva e meio que ficou na cabeça das pessoas ou realmente são coisas bem intuitivas de se pensar. Só que, como você mencionou, não é o mais correto diante do conhecimento que a gente tem atualmente. E aí, vamos pensar, então, na filogenia. Tanto os lagartos, as tartarugas, as aves, os crocodilianos, eles estão dentro de um grande grupo que é chamado de diápsida. Os diápsidas são todos aqueles animais que em algum momento da sua evolução ou tiveram ou um parente próximo teve duas fenestras que são espaços de inserção muscular no crânio, localizadas posteriormente à órbita, que é a região onde ficam os olhos. Então, essas estruturas são muito importantes para a musculatura, inserção de musculatura e força de mordida e tudo mais. E, então, tanto os lagartos quanto os crocodilianos são diápsidas. Só que os lagartos, eles fazem parte de um grupo chamado lepidossauromorfa, que divergiu muito antes, assim, eles têm um ancestral em comum com a linhagem dos crocodilianos. Só que se você olhar a evolução deles, você vai ver que posterior à radiação dos lepidossauromorfa, você tem um ancestral comum exclusivo e compartilhado pelas aves e pelos crocodilianos. E esse ancestral comum, a gente dá o nome desse grupo, né, de arcossauro. E os arcossauros, eles são, assim, caracterizados dentre inúmeras características, né, por exemplo, pela presença de uma fenestra anterior à órbita, que é a fenestra anterior orbital. Essa fenestra, você encontra nos primeiros pseudosúl, que ela desaparece nos crocodilianos atuais, mas você tem todo o registro fóssil mostrando que essa estrutura é presente e você tem isso nas aves também. Um exemplo, então, de característica que é explicada pela evolução dos arcossauros. dentro dos arcossauros, você tem tradicionalmente duas linhagens. Uma que era chamada de ave metatarsália e a outra que é chamada de crurotarse ou crocodilo tarsal, né? O tarso é um termo que se refere ao calcanhar. E é literalmente essa divisão, ela foi calcada e baseada principalmente na morfologia do tornozelo. O tornozelo dos ave metatarsália, você tem o calcânio astralo. E neles, você tem uma configuração em que eles se articulam, mas não tem um processo conectando eles. Enquanto que nos crocodilotar-se ou crurotar-se, você tem essa estrutura, uma projeção que conecta um osso no outro, faz um encaixe ali. E isso faz toda a diferença na forma com que o tornozelo vai se movimentar, isso implica na forma com que o organismo vai se movimentar e isso implica em diferentes adaptações ao ambiente. Antigamente, se pensava que essa característica do tornozelo dos crocodilianos era uma sinapomorfia desse grupo, ou seja, era uma característica exclusiva desse grupo. No entanto, estudos atuais mostram que, na verdade, essa característica do tornozelo dos crocodilianos seria uma simples eomorfia, ou seja, é uma característica que se originou muito anteriormente, fora de arcosauro, e que vem se mantendo e se manteve na linhagem dos crocodilianos. E aí, portanto, a variação nessa configuração foi o que a gente observou nos aves metatarsalha, que é a linhagem que dá origem às aves e aos pterossauros. Então, dentro ali dos prurotarce, você tem inúmeras linhagens que vão dar origem aos pseudosúquia. E aí, os pseudosúquia, como eu mencionei, eles têm um ancestrinho comum com as aves, que é mais recentemente compartilhado do que com os lepidossauromorfos. E aí, outras características que nos mostram e corroboram esse grau de parentesco mais próximo entre os crocodilianos e as aves, são, por exemplo, o coração tetracavitário, a morfologia dos ovos. O cuidado parietal é uma similaridade, mas eu não sei se ela teria uma origem comum, isso é uma coisa bastante debatida. Ah, uma curiosidade, né? Tanto os crocodilianos atuais como as aves, eles têm moela. Só que, nesse contexto, a moela não é um indicativo que eles são parentes próximos um do outro, porque o órgão que dá origem à moela das aves é diferente ao órgão que dá origem à moela dos crocodilianos. Então, é um caso de análogo, é um caso de convergência evolutiva. E eu queria que tu falasse também um pouco da dentição dos pseudosúquias, né? Então, se puder explicar para o pessoal toda essa diversidade desses animais, desde os hábitos herbívoros até os hábitos predatórios e como os dentes desses animais se diversificaram para vários tipos. E tu mencionou até que tinha pseudosúquia, que tinha bico, né? Então, é começar pelo bico, né? Realmente, você tem a efígia, por exemplo, que teria bico, os chuvossauros, que seriam animais que são pseudosúquia que teriam bico. Esse bico, né, seria uma cornificação dos ossos anteriores ali do focinho, né? E, muito provavelmente, uma morfologia similar a uma ronfopeca. Só que eu não me atreveria a dizer que é a mesma estrutura, porque, muito provavelmente, ela evoluiu de forma diferente, de maneira diferente. Então, seria mais um caso de convergência. Agora, com relação à dentição, predominantemente, né, o hábito que mais vigorou dentro dos pseudosúquias foi a carnivoria, né? E aí, dentro dessa carnivoria, você tem aqueles hipercarnívoros que teriam uma dentição mais especializada, ou seja, menos dentes na boca para tornar a mordida mais eficiente. Só que dentes maiores, comprimidos lateralmente, né? Latero-medialmente, para parecer uma faca. Alguns chegando ao ponto de ter serrilhas, que são características que a gente vê nos terópadas, né? Que são os dinossauros carnívoros, ou predominantemente carnívoros, né? E essas são adaptações à hipercarnivoria que apareceu diversas vezes em grupos diferentes, em momentos diferentes. Um outro tipo de carnivoria, que seria um hábito mais generalista, é o que a gente pode ver nos crocodilianos atuais, por exemplo, que você tem dentes cônicos, os anteriores um pouco mais pontiagudos, os posteriores um pouco mais arredondados, que permite que eles segurem as presas e afoguem elas, ou ranquem um pedaço, usando o giro da morte, né? Como um crocodilo. E os dentes arredondados posteriores, servem para quebrar coisas mais duras, como caranguejo, tartaruga. Existem inúmeros vídeos na internet de jacarés, aligatores, comendo tartaruga, né? Até um pouco gore, né? Um pouco assustador para quem tem estômago sensível, mas é bem interessante, né? E aí isso seria uma dentição generalista. Teria a dentição psívora, né? Que é uma coisa que eu estou até fazendo um trabalho com os colegas meus para discutir quais seriam as adaptações para a psivoria. Psivoria, para quem não sabe, seria aqueles animais que têm uma alimentação predominantemente baseada em peixes. E um exemplo vivente que a gente pode dar é o gavial. O gavial da Índia, o gavial dos gangéticos, ele é predominantemente psívoro. Você tem poucos registros dele comendo carcaça, por exemplo, e algumas vezes ele come alguns moluscos sem concha, né? E outros animais, insetos e tudo mais, mas a alimentação principal dele é peixe. E para isso, ele tem, ao contrário dos hipercarnívoros, uma quantidade de dentes ao longo do rosto enorme. E esses dentes são simples, cônicos e afilados e geralmente curvados para o rumo da boca, o que facilita o direcionamento da presa para dentro da goela dele. E por fim, talvez as adaptações mais impressionantes que o pseudosuco experimentou foram aquelas que conduziram a onivoria ou até mesmo a herbivoria em alguns casos, né? Que são esses dentes molariformes, né? Que lembrariam dentes de mamífero. Se você pôr o dedo nos últimos dentes da sua boca, você vai ver que eles têm cúspides. Essas cúspides, elas servem para formar superfícies de atrito para mastigação, para potencializar a sua mastigação. E aí, esses crocodilianos, tipo pacassucos, esfagiosauros, o araripessucos, agora eu dei um branco em outros exemplos, mas eles têm esses dentes, né? Os dentes anteriores mais incisivos, né? Mais pontiagudos e esses posteriores mais parecendo esses molares, ou seja, com múltiplas cúspides. O que nos leva a pensar numa possível mastigação e isso é corroborado pela morfologia, em alguns casos, né? Tipo a adamantina sulcus, em que a articulação da mandíbula com o crânio realmente aparece indicar não só uma mastigação para cima e para baixo, né? Como uma mastigação para frente e para trás, ou talvez até algum nível de lateralização na mastigação, na mordida. E aí, isso poderia indicar um grau, mesmo que primitivo, de mastigação. E para animais que são onívoros e que comem plantas, ou estritamente herbívoros, é muito importante esse processamento antes de você ingerir, porque as plantas, elas têm celulose. A celulose é algo que os vertebrados têm muita dificuldade em digerir sozinho. Então, você precisa de uma mastigação muito eficiente, de uma simbiose com bactérias específicas, ou de inúmeras adaptações para, de alguma forma, você conseguir quebrar a celulose e adquirir a energia contida ali. Então, como eu mencionei, todos esses hábitos que eu falei surgiram inúmeras vezes de maneira independente ao longo da evolução dos pseudosúquias. Muito interessante. Agora, falando um pouco dos crocodilos e jacarés atuais, muitas vezes as pessoas acham que esses animais são burros, o que é uma grosseria. Na verdade, esses animais não são burros. Por exemplo, eu já pesquisei sobre esses animais e existem hábitos de predação que jacarés e crocodilos fazem usando um tipo de uma isca para pegar uma ave, que era um graveto. Esses animais, aparentemente, não são tão burros assim. Na verdade, eles são até que espertos. Certo. Então, em termos anatômicos, o cérebro dos crocodilianos realmente não é lá grande igual o nosso ou de outros mamíferos, mas ele é bem segmentado, ele é enxuto e tem regionalizações ali e funciona muito bem. Tanto é que existem casos de uso de ferramentas, igual você exemplificou, que são os aligátores. Alguns, uma população específica de aligátor aprendeu a usar gravetos como isca para predar grandes aves, porque as aves precisam desses gravetos para fazer seus ninhos e os crocodilianos, os aligátores, se valem dessa camuflagem deles e desse graveto próximo à boca deles para que pegue essas aves desavisadas, e aí ela encontra um fim trágico na boca dele. Mas é uma ferramenta, é uma isca, é algo incrível. E assim, é igual você falou, os crocodilianos são muito injustiçados quanto à inteligência, porque as pessoas ainda pensam muito neles como lagartos, e não que lagartos sejam burros. Isso é um preconceito da nossa espécie, de achar que só nós somos inteligentes e o resto tudo é burro. Os crocodilianos, eles apresentam hábitos que são comparáveis a de mamíferos, assim. Por exemplo, todas as espécies atuais que a gente conhece têm um grau de comunicação relativamente complexa, que rivalizaria com de aves, por exemplo. Só que eles emitem sons infrassônicos, ou seja, a gente normalmente não ouve, a gente precisa de ferramenta para ouvir. Mas eles estão ali, as mães se comunicam com os filhos, os machos se comunicam com as fêmeas, os machos se comunicam com os rivais. Então você tem um sistema de comunicação com um repertório complexo. Cada tipo de interação envolve um tipo de som. Isso mostra um grau de complexidade na inteligência desses animais. Além disso, esse hábito, por exemplo, de subir em árvore, árvores que estão em cima do leito do rio, que são levemente horizontalizadas, eles conseguem escalar e usam disso para tomar um sol. o nosso maior jacaré, que é o Melanosucos niger, ou o nome popular dele, que é o jacaré negro, ele chega, em alguns casos, 5, 6 metros, e mesmo assim ele é predado por onça, pela onça pintada. E aí uma coisa que observaram é que os indivíduos mais adultos, de maior tamanho, eles tendem a passar a maior parte da vida deles, depois dessa fase, próximo às regiões mais fundas do rio. Porque nessas regiões mais fundas, eles teriam uma vantagem no combate contra as onças. Enquanto que nas margens dos rios, ou nas regiões mais rasas, a onça teria essa vantagem. E a onça é um animal que nada muito bem, que tem uma mordida poderosíssima. Então, é um confronto incrível, assim, entre os dois. E aí você vê essa capacidade de identificar o ambiente em que ele tem benefícios no combate, que ele é favorecido pelo ambiente. Outra questão que demonstra um grau de inteligência é o cuidado da prole, né? As mães cuidam dos ninhos, cuidam dos filhotes. Em algumas espécies você tem a formação de creche, ou seja, uma fêmea cuida de todos os filhotes do bando. Algumas espécies que fazem migração, igual as aves, principalmente na África, durante as secas. Aqui na Amazônia também, por incrível que pareça, tem seca também, só que é uma seca num nível muito diferente, né? E eles migram. As regiões alagadiças secam e eles migram para as lagoas permanentes. Então são animais que têm migração, têm estratégias de caça, existem documentações de bandos caçando peixes, formando armadilhas, vamos dizer assim, um espanta os peixes, os outros pegam e tudo mais. Então são animais fascinantes, com uma inteligência que é subestimada por nós. Enfim, são animais incríveis. Esses animais são realmente muito complexos, né? Mas então, qual é a diferença entre um jacaré, um crocodilo e um gavial? Então vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil, que é o mais diferente de todos, que é o gavial, né? O gavial, ele é aquele que vai ter o focinho mais comprido, mais fininho e os olhos dele vai parecer que está esbugalhado, assim. Ele tem uns olhos numa estrutura óssea que a gente chama de teleoscopado, que é um olhar bem esquisitinho, que algumas pessoas acham feio, mas eu acho muito bonitinho. E eles são os mais diferentes, eles têm muitos dentes na boca, os dentes eles se intercalam entre si quando a boca está fechada, os machos desenvolvem uma pelanca no nariz ali, que é chamado de gara. Então são animais bem específicos. Inclusive, dá pra facilmente diferenciar ele do seu possível irmão ou possível primo, que é o falso gavial, o tomístomo ali da Malásia e tudo mais, que ele, apesar de ter esse focinho um pouco afilado, ele não é tão afilado quanto ele não tem esse olhar esbugalhado. Agora, os jacarés e aligatores se diferenciam dos crocodilos, propriamente dito, porque eles têm em geral um rosto um pouco não tão longo assim e geralmente mais alargado. Eles geralmente têm uma carinha de sapato, sabe? E geralmente o olhar deles é um pouco mais dócil, vamos dizer assim. Não que isso seja muito relevante, né? Uma outra característica é que quando eles estão com a boca fechada, você não consegue ver os dentes da mandíbula. Você só vê os dentes da parte superior da boca, os dentes da maxila e da premaxila. Já os crocodilos têm um focinho comprido, não tão afilado quanto o do gavial, mas mais afilado do que o dos jacarés e aligatores. e quando eles fecham a boca você consegue ver os dentes posteriores da mandíbula exposto e o dente que é o quarto dente dele da mandíbula ele é bem grande e fica bem exposto atrás da narina assim, em posição, né? E tem toda uma recepção óssea ali para esse dente. Então isso é bem característico deles. E ele teria um olhar mais de malvadão, assim. Olha só que interessante. Aliás, vale lembrar que os gaviais eles estão em severo risco de extinção, né? Por alguns fatores, né? Como eles serem muito específicos de uma região, né? E ao contrário do falso gavial que é um animal extremamente agressivo como a Luz pode explicar mais adiante os gaviais em si eles são muito mansos, né? São gente boa, né? Podemos dizer assim. Então explica para nós aí como é que é essa diferença comportamental entre eles. Certo. Então assim, as duas espécies têm uma distribuição muito restrita e como qualquer organismo vivo que tem uma distribuição restrita isso atualmente significa um risco de extinção maior, né? No caso do gavial ele foi muito predado por nós, seres humanos para alimentação. Eles também sofrem muito com as pescas de rede que o pessoal faz nas bacias hidrográficas que ele habita porque muitas vezes ele acaba envolvido nessas redes e as pessoas simplesmente mutilam membros ou o próprio rosto dele o focinho dele para se livrar do animal sem prejudicar a rede e isso afeta diretamente a sobrevivência dele posteriormente, né? E além disso a poluição obviamente também afetou muito a capacidade deles, né? Só que felizmente de uns 20, 30 anos para cá a Índia começou a tomar medidas mais severas na proteção desses animais e atualmente está se colhendo alguns frutos, né? A população tem aumentado ao longo dos anos o que é uma coisa bem positiva. E como você comentou, né? Os gaviais eles são animais bem tranquilos, né? Porque na literatura pelo menos você tem pouquíssimos registros de ataque a seres humanos se não me engano três e além disso eles predominantemente têm um hábito de fuga e não de enfrentamento então dificilmente se você encontrar um gavial você vai estar correndo risco de vida já o possível primo ou possível irmão esse possível é que existe uma discussão muito grande em termos evolutivos da relação de parentesco entre o gavial e o falso gavial os estudos moleculares e os estudos moleculares e morfológicos mais recentes dizem que a linhagem que deu origem ao gavial e a linhagem que deu origem ao tomístoma são irmãs ou seja eles compartilham um ancestral em comum já os estudos mais morfológicos mesmo já indicariam que os gaviais eles seriam muito distantemente relacionados aos tomístomas sendo que os tomístomas seriam crocodilos propriamente dito enquanto que o gavial não então isso é um debate ainda em aberto que atualmente os artigos tem suportado mais essa irmandade entre as linhagens que deu origem ao gavial e as linhagens que deu origem ao tomístomo mas falando dos hábitos como eu falei o gavial ele é mais zen vamos dizer assim já o tomístomo eles são como os outros crocodilianos como os outros crocodilos são animais mais territorialistas mais agressivos e que tem bastante ocorrência de ataque inclusive letal a humanos crianças e tudo mais eu tive a oportunidade de ouvir o relato de um criador lá dos Estados Unidos de um zoológico que ele cuidava dos crocodilos e lá tinha os gaviais e tinha o tomístomo ele falava que ele entrava na jaula do gavial papou comida tranquilamente sem problema algum mas que na jaula do tomístomo ele corria risco de vida o animal tinha fêmeas e tudo mais e era bastante perigoso ele tinha que tomar bastante cuidado porque ele atacava era bem visivelmente hostil e uma outra coisa que ele comentou que eu achei bastante interessante é que lá tem macaco solto e os macacos entravam na jaula do gavial e faziam oba-oba roubavam comida bagunçavam faziam zoeira já na jaula do tomístomo quase nunca entrava e quando entrava muitas vezes acabava alguém morrendo então isso mostra bem essa diferença de temperamento os macacos se deram mal então entrando na jaula do tomístomo ele me deu com o pensamento errada e os brasileiros os animais pré-históricos pseudosúquias enfim brasileiros você poderia falar um pouco deles não precisa mencionar todos mas os que se lembrar para valorizar um pouco a sua paleontologia brasileira voltando para a paleontologia agora com certeza e popularizar esses bichinhos lindos que tem aqui no Brasil então vamos lá o Brasil por ser um território muito grande a gente tem a sorte de ter afloramentos de todas as idades então a gente tem registro do triásco do jurásco em menor quantidade e do cretáceo o cretáceo é o que tem mais espécies conhecidas depois a gente também tem registros do cenozoico o cenozoico é todo esse período que vem depois da extinção dos dinossauros não avianos então começando pelos mais antigos no triásco que são as ocorrências ali do sul do país a gente tem algumas espécies de raios suquídeo que é o próprio raios sulcos que seria uma espécie do triásco que seria esses hipercarnívoros tem o proceros sulcos que são ali da formação Santa Maria são animais bem completos tem mais de uma espécie me conhecido o que é bastante interessante para compreender a evolução dessas primeiras linhagens aqui no nosso território para o Cretáceo a gente tem ocorrência demais no grupo Bauru com predadores terrestres gigantescos de 4 a 5 metros como estreptotossucos os baurussuquídeos de modo geral que são predadores terrestres a gente teria aquele grupo dos onívoros os esfagios saurídeos possivelmente os araritesucos que tem ocorrência no nordeste do país lá no Crato além disso a gente tem o nosso sarcosucos que é uma linhagem que está possivelmente relacionada com os girossaurídeos que é aqueles crocodilianos que conquistaram o ambiente marinho mas sem ter todas aquelas modificações que os talatosucos tiveram ali para o nordeste no Crato a gente tem o suzissucos que é um eusúquia possivelmente está em uma disputa mas os últimos trabalhos têm mostrado como um eusúquia que seria diretamente relacionado à evolução dos grupos atuais então o conhecimento dessa espécie da morfologia dela e dos hábitos de vida dela são muito importantes para a gente entender o que levou às características que a gente observa nos crocodilianos atuais depois disso a gente entra no cenozoico e aí tem distribuído pelo Brasil inteiro mas gostaria de fazer uma menção aqui com bastante amor para o Acre que o cenozoico do Acre existe muitas espécies descritas para lá e foi lá com os materiais de lá que eu fiz minha monografia minha dissertação e tem muito trabalho ainda a ser feito lá de lá a gente tem o Purusauros Brasiliense tem o Morassucos que é um caimã também é um parente dos caimãs que teria um focinho que lembra uma mesa de passar roupa sabe ele é bem comprido e bem alargado parece um bico de pato e possivelmente esse animal se alimentava de pequenos moluscos e peixes na lama a gente tinha também parentes dos gaviais atuais aqui no Brasil lá no Acre que eram os gripoçucos que são alguns não tão bem adaptados a psivoria quanto o gavial atual mas que possivelmente estavam ali competindo com outras espécies e tinham tamanhos grandes e eu acho que é isso a gente tem muito fóssil tem muito o que estudar assim e muito que descobrir ainda e prospectar isso é verdade o nosso Brasil nosso país é um lugar impressionante para paleontologia infelizmente nem todo mundo sabe valorizar isso mas o nosso Brasil é um lugar fascinante principalmente para quem gosta de dinossauros já que alguns dos primeiros dinossauros existiram aqui os dinossauros surgiram aqui na América do Sul entre o Brasil e a Argentina e também a África porque a África era colada no Brasil aliás falando em dinossauros é muito comum a gente ver os dinossauros sendo muito mais famosos toda vez que a gente usa a palavra paleontologia o pessoal já já pensa na hora de tirar o anossauro rex só que na verdade a paleontologia ela representa muito mais os dinossauros são só uma fração dos organismos que existiram no planeta aliás tem gente que é leiga no assunto que pensa que no passado só existia o dinossauro quando na verdade antes os dinossauros existiram muitos outros organismos e durante a época dos dinossauros como a gente está vendo também existiam muitos organismos e depois também depois não porque eles não foram extintos afinal as aves elas estão aí mas enfim depois dos dinossauros não havia anos é o que eu quis dizer com depois dos dinossauros mas enfim os dinossauros eles são realmente incríveis eu sou apaixonado por eles óbvio mas às vezes eu tenho a sensação de que eles ofuscam o brilho de outros organismos que existiram no planeta como os psiondosukias por exemplo porque na sua opinião por que você acha que os dinossauros eles são tão famosos e às vezes até tiram o brilho de outros organismos tão incríveis quanto eles e aí qual a sua opinião sobre isso então eu acho na minha opinião isso tem a ver com merchandising então assim propaganda mesmo os dinossauros foi o único grupo que eu conheço pelo menos que pouco tempo depois da descoberta da proposta da existência deles que foi criado um parque lá na Inglaterra com estátuas deles foi feito um jantar da sociedade científica da época dentro de uma escultura de dinossauro então assim desde muito cedo na nossa sociedade a gente cultua os dinossauros e isso vem se replicando na cultura pop e obviamente isso vem influenciando na popularização e na associação da paleontologia com dinossauros nos Estados Unidos ali no final do século XIX em 1800 e algumas coisas você teve a chamada guerra dos ossos que foi uma batalha literalmente que aconteceu entre dois grandes paleontólogos que é o Marsh e o Cope que literalmente lutavam para encontrar os dinossauros mais completos publicar mais artigos e fazer o seu nome na paleontologia brilhar mais do que o do outro então acho que isso também bem ou mal ajudou a popularizar os dinossauros em detrimento dos crocodilos e de outros grupos incluindo plantas e invertebrados invertebrados que tem animais fascinantes que dificilmente a gente vê sendo divulgado por aí verdade verdade que bom né eu acho que a gente pode finalizar o vídeo por aqui acho que a gente explorou bastante esses animais aqui então vou passar aí para você falar um pouco de você agora bom pessoal então como eu falei eu sou a Lucy do canal Make Science BR eu comecei esse canal com o intuito de não só divulgar a ciência como um todo paleontologia que é o que eu trabalho filosofia da ciência e discutir coisas científicas para tentar lutar um pouco contra essa desinformação aí mas o meu canal ele tem outras bandeiras uma delas é ajudar a desmistificar essa ideia de que maquiagem é algo fútil e que deve ser associado apenas com coisas pejorativas do tipo se você gosta de maquiagem você é burra você é fresca e etc e não é bem assim maquiagem é uma manifestação artística que qualquer pessoa de qualquer gênero pode e deve fazer se sentir à vontade e que nada tem a ver com sua capacidade intelectual ou gosto eu por exemplo gosto e amo fazer maquiagem e particularmente eu não me considero burra e faço campo faço campo de paleontologia que é um campo duro em que você fica no sol tem que cavar e tudo mais tudo bem tem um tempinho que eu não vou em campo mas eu quando eu ainda vou então assim essa é uma das bandeiras do meu canal de desmistificar e incentivar as pessoas a se maquiar a se produzir pra você mesma pra você se sentir bem não pelo próximo e a minha última bandeira que não sei se todos sabem mas eu sou uma mulher trans e eu acho importante trazer essa visibilidade pras transexuais independente de qual tipo de transexualidade pra mostrar que você mesmo sendo quem você é você pode chegar onde você quer sabe não é porque você é trans que você não pode ser cientista pode sim e a gente tá aqui pra apoiar e ajudar qualquer pessoa sendo trans não sendo trans então é isso eu não tô me esforçando aí pra manter uma qualidade dos vídeos e conquistar seguidores aí né pessoas que gostem do meu conteúdo e é isso aí Lucy você é uma pessoa muito inteligente e eu adoro o teu canal e não comenta a ousadia de não ir visitar o canal dela porque ela é muito esperta vocês viram aí que ela entende mesmo do assunto ela é uma pessoa muito legal muito gente boa muito bacana é uma pessoa extremamente querida ela é uma pessoa que tem muito a acrescentar é uma pessoa muito esperta eu adoro ela e é isso aí um abraço você sério você é uma pessoa espetacular você é realmente incrível sério eu gosto muito do teu trabalho gosto muito de ti gosto muito do teu canal e eu vou deixar o link do canal da Lucy aqui nas referências vou deixar outras referências junto então é isso pessoal um abraço a todo mundo que assistiu até aqui se inscrevam aqui no canal e se inscrevam no canal da Lucy por favor ela realmente merece façam um favor de se inscrever no canal dela então é isso pessoal acho que a gente vai finalizando o vídeo por aqui acho não vamos acabar finalizando por aqui mesmo então é isso aí um abraço para todo mundo que assistiu e tchau tchau pessoal até mais tchau tchau